Sozinhos a gente não consegue nada. A gente sempre precisa de um apoio, alguém pra conversar, alguém pra falar. E a gente acaba tentando procurar alguém, uma palavra, um conforto. O relato é do contador Tiago Oliveira. A solidão causada pela pandemia atingiu não só ele, mas várias pessoas que passam pelo isolamento social. A medida recomendada para evitar o contágio da Covid-19 está causando diversas reações. Esse momento de distanciamento social da Covid-19 é normal algumas reações. Então, entre elas, é esperado o medo, o estresse e principalmente as incertezas frente ao momento em que estamos passando. Em Anápolis, a Prefeitura da cidade criou um programa em parceria com a equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família, voltado para aqueles que precisam de ajuda psicológica. O atendimento é de graça e feito por telefone. O nosso canal de atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sem horário de almoço. São profissionais de psicologia que estão ali para lhe atender, para ofertar um acolhimento humanizado, para fazer uma escuta sobre quais impactos você está passando nesse momento. A média de 8 pessoas atendidas por dia, desde adolescentes até idosos. O medo é um dos problemas mais relatados. É normal a pessoa ter medo de se contaminar, levar para a família. O Tiago, que mostramos no início da reportagem, foi um dos atendidos pelo serviço. Eles disponibilizaram um profissional onde eu pude conversar, onde esse profissional me escutou, onde esse profissional me acolheu e me ajudou bastante nesse momento difícil. Para passar por esse momento tão difícil e novo para tanta gente, a psicóloga dá algumas dicas. Basta a pessoa se cuidar, se prevenir, fazer uma atividade física em casa, procurar não ver tantas notícias sobre o assunto, procurar um período do dia para ver, não ler tanta coisa, saber diferenciar o que é científico, o que é fake news, né? Para a pessoa tentar entender mesmo e não ficar com tanto medo, né? E tentar dormir bem, fazer uma higiene do sono, se alimentar bem, né? Ter momentos de lazer, momentos de prazer, mesmo que dentro de casa.